Música Ora meus amigos, bom dia, sejam tão bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, vou começar aqui uma rubrica, vamos lhe chamar rubrica nova no canal e como vocês já viram pelo título, é então o Car Factory, como foi feito o teu carro. Opa, e é um vídeo, faz parte de um conjunto de vídeos que as marcas lançam que eu gosto bastante de ver que é o processo de fabrico dos carros, a vista das fábricas, como é a linha de montagem, como é que é feito, como é que não é feito e portanto, eu lembrei-me, se eu gosto de ver, vocês provavelmente também e então resolvi começar a trazer esses vídeos então aqui ao canal vou tentar que todas as quartas-feiras traga aqui um modelo novo portanto, aqui ao Car Factory, descobre como foi feito o teu carro bom, hoje, e para começar, nada melhor então começar pelo meu, entre aspas pelo meu carro, pelo Dacia Sandero versão 2017 o Dacia Sandero, para quem não sabe, é feito em Marrocos, na fábrica de Tangier, da Renault portanto, Tangier, em Marrocos é feito a meias com a Dacia Lodge portanto, são feitos os dois lá em 2017 celebraram um milhão de veículos lá produzidos com uma Dacia Lodge, que foi lá feita portanto, foi o veículo um milhão é uma fábrica que ainda está a ir crescendo eles fizeram em 2017 tinham produzido, no total 474.840 Sanderos 320.078 Dockers e 193.181 Lodge perdão isto desde a inauguração da fábrica em 2012 até 2017 foi quando eles celebraram o veículo um milhão estes vídeos que eu vou mostrar são então de 2017 mostra a produção do Sandero da Lodge a Docker a Docker não sei se aparece sou sincero, a Docker não sei se aparece mas pronto de qualquer das maneiras pode não aparecer no vídeo mas é ou foi fabricada também nesta fábrica mostra o processo de fabrico o cuidado ambiental desta fábrica porque é uma fábrica de zero emissões é uma fábrica da Renault em que eles têm um grande cuidado ambiental e no final mostram então o processo de transporte portanto, envio e transporte dos Dacias só por curiosidade há uma outra fábrica a fabricar também o Sandero salvo erro no leste para a Polónia Reménia ou algo assim que é de onde saem os Dacias que são vendidos por exemplo no Reino Unido e isto porque os do Reino Unido têm uma particularidade que os que são feitos em Marrocos não podem ser vendidos no Reino Unido por causa do processo antiferrugem e afins portanto, acho que não cumprem aquelas emissões deles aqueles regulamentos deles a nível de proteção antiferrugem portanto, têm que ser os carros fabricados numa outra fábrica bom para o mercado europeu são então a grande maioria do mercado europeu são então os Sandero fabricados em Marrocos e é precisamente com estes videozinhos que vos vou deixar no primeiro video aqui do Car Factory como foi feito o teu carro já agora deixem em baixo nos comentários primeiro se gostam da ideia e segundo que carros é que vocês gostavam de ver aqui na linha de montagem meus amigos por hoje então está tudo já sabes se ainda não subscreveste o canal o que é que estás à espera até para a próxima e um grande abraço o que é que vocês gostam de ver 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 o 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 que vocês gostam de ver e aí 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 e aí